Cansei de ver só os moleque D Tava no quarto pensando sozinho Com a cabeça quase pra enlouquecer Mas só agora que eu entendi Que eu posso ser quem eu quiser De olhos fechados viajo a bordo de um Legacy Tripulação, portas em automática De olhos fechados viajo a bordo de um Legacy Toda vez que você achar que é o seu fim Você pensa em desistir, parar com tudo Aquele momento que realmente você fala Porra, acho que é o fim, mano Acredite, não é o seu fim, meu irmão É um novo começo que Deus tá traçando pra sua vida Cai de joelho tantas vezes Rezei, chorei, clamei Me olhava no espelho e não gostava do que via Já sentiu isso? Mas deixa eu te dar a fita A gente não nasceu pra ser um fracassado Porque fracasso nunca foi opção Mesmo me sentindo só eu lutei E se não tivesse lutado O sorriso da minha mãe não seria estampado E as lágrimas dela não teriam secado Já pensou se eu tivesse parado?